Olá, eu sou o Alexandre da Alquererê, e vim mostrar para você como é fácil encomendar uma prancha DHD, modelo DX1 aqui na loja. Depois de entrar no site, eu venho aqui em Prancha de Surf, Encomenda, em DHD. Aqui você vai encontrar vários modelos disponíveis, e eu vou encontrar aqui a DX1 da DHD. É importante falar que esse valor que está aqui é para a prancha branca, com um bloco de poliuretano. Descendo um pouco mais, tem um vídeo aqui do Shaper demonstrando a prancha, e eu coloquei a descrição completa. Nesses banners, eu destaquei as informações principais para te ajudar. Mais para baixo, eu coloquei uma tabela de volume, com o peso e o nível de surf seu, para poder te ajudar. Lembrando que o tempo todo tem esse botão do WhatsApp, você pode me chamar, e eu te posso tirar as dúvidas para você. Depois eu fiz um passo a passo do que você vai precisar escolher para fechar a compra da prancha. A primeira coisa que você precisa fazer, é escolher o tamanho. Eu escolhi aqui, por exemplo, o tamanho 510, e essa prancha, esse modelo, está disponível do tamanho 5, 8 até o 6, 6. Todas têm um volume de litragem aqui para te ajudar na escolha. Lembrando que o tempo todo, tem um botão do WhatsApp aqui para você chamar. Depois eu preciso escolher o bloco, se vai ser de poliuretano ou vai ser de epóxi. Agora eu escolhi o bloco de epóxi. E o sistema de encaixe de quilhas, que para esta prancha está disponível o sistema Filters ou FCS2. E por último a pintura, se ela vai ser sem pintura ou com pintura. Se for com pintura, depois que você finalizar a compra, eu vou entrar em contato com você, para a gente verificar a questão do desenho, como que você vai querer fazer a pintura na sua prancha. Depois que eu selecionei essas opções, eu vou clicar no botão comprar. Ah, e aqui mais para baixo, tem um comentário de três pessoas que já fizeram a compra dessa prancha comigo aqui na loja. Pessoal, agora é só clicar no botão comprar. Depois disso, eu clico no botão finalizar o pedido. Vejo aqui a opção da prancha que eu escolhi, com os detalhes. Depois a próxima tela é a parte de condição de pagamento, ok? E envio da prancha. É isso aí, espero ter te ajudado. Valeu!